E o seu sangue é amor Que grande amor Naquela via dolorosa Cheio do amor Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo O seu anuél estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande rio é o chandai Santo de Israel Deus do mundo Galileu Jesus, Jesus 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 Galileu Jesus, Galileu балcash Jesus, você vibrei Jesus Evangelim Deus Deus 祈 greatest Deus Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.